O vídeo de hoje do canal é hoje, São Paulo e Botafogo, o jogo decisivo pelas quartas da Libertadores. Tudo as últimas de cor agora no vídeo de hoje do canal, então vambora para o vídeo. Estamos no palco, tudo bem Mário? Bom dia. Tudo bem Edu, bom dia para você, para os amigos do estúdio. É o seguinte, está vazio, está silencioso, mas está muito diferente do que vai ser amanhã, por volta de 8h30 até a hora do começo do jogo, 9h30. Quando eu cheguei aqui, 51.185 ingressos já vendidos. Começou a vender às 10h da manhã, então a gente tem até o final do dia, quando para por volta de 18h, 19h, uma tendência de alcançar os 60h. E aí ficam aqueles ingressos mais caros, camarotes, e aí isso vai sendo vendido bem devagarzinho. Então até amanhã, pelo menos 62 mil pessoas é a expectativa do São Paulo para esse jogo da volta contra o Botafogo, onde não está nada definido, como vocês falaram. No tempo normal, o empate leva a pênalti, se alguém vencer, estará na semifinal da Copa Libertadores da América. Vou bater um papo com a Mário, a gente vai trabalhar em cima do que o São Paulo está trabalhando agora lá no CT, nesse último treino, mas antes nada melhor do que ouvir o Lucas Moura, que é uma das esperanças da torcida do São Paulo, que ontem bateu um papo exclusivo com os canais ESPN, e falou nessa resposta um pouquinho sobre o mau primeiro tempo realizado no Rio. Ele disse assim, o pior, não tem nada disso, o pior já passou, mas foi um mau primeiro tempo. Falou sobre a força do Botafogo e abordou outros aspectos desse jogaço de bola que a ESPN transmite amanhã, a partir das 21h30. Vamos acompanhar o Lucas Moura. Na verdade é que o primeiro tempo foi muito difícil para a gente, muito complicado, e eles poderiam sim ter saído com um resultado positivo ali no primeiro tempo. Mas Libertadores é isso aí, Libertadores é guerra. É uma equipe fortíssima, uma equipe que já demonstrou isso no ano passado e se reforçou ainda mais para esse ano. E acredito que, na minha opinião, a equipe ia ser batida esse ano, não só na Libertadores, mas nas competições que disputou. O que a gente tem que fazer é ter uma postura diferente do primeiro tempo e ser o São Paulo dentro de casa, como a gente tem sido nos grandes testes que a gente teve. A gente tem que classificar, não importa como, a gente tem que jogar para classificar. Às vezes não dá para você jogar bonitinho, para você dar show, ainda tem um bom tempo aí de contrato. E é só essa oportunidade de buscar Libertadores. Então assim, não tem como eu não estar feliz e realizado com a decisão que eu tomei. Muito bem, está aí o Lucas Moura. Mari, a grande dúvida é o seguinte, qual esquema tático o São Paulo vai adotar? Ele optou por três zagueiros contra o Galo, foi eliminado, não fez nenhum gol. Optou por três zagueiros no jogo de ida, passou aquele sufoco no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo. E para optar por três zagueiros com a entrada do Sabino, ele tem que sacar um dos atacantes, no caso tem sobrado para o Luciano. Para quem precisa de pelo menos um gol, para não ter aquela emoção dos pênaltis, é o melhor a se fazer, trabalhar com esse esquema, digamos assim, um pouco mais precavido e sem o principal artilheiro, ou o São Paulo devia voltar aquilo que foi quase toda a temporada? O 4-2-3-1 com quatro atacantes. Edu, a questão é que voltar o que foi quase toda a temporada, você nem tem mais jogadores tão importantes daquele período. Principalmente Ferreira. Ferreira, o Alisson no meio de campo, então assim, a gente fala da ausência do Alisson e aí o Zubeldia conseguiu encontrar um mecanismo sem esse jogador, mas quando perde o Ferreirinha, aí a situação complica, né? O terceiro jogador que mais tem sucesso em dribles no Campeonato Brasileiro. Então quando você precisa de um jogador incisivo ali para mudar a partida, um pouco mais de ousadia que falta esse São Paulo, o Ferreirinha estava ali para isso, né? Então ele muda, ele coloca o Rato, agora o William, então ele está tentando encontrar soluções para esse ataque, principalmente, né? Do São Paulo. Mas contra o Botafogo não é só ataque. Muito legal a entrevista do Lucas, ele pontua fazer diferente do que foi o primeiro tempo, porque o São Paulo realmente melhora, né? No segundo tempo. O Botafogo na primeira etapa tem 21 ações na área rival. No segundo tempo cai para 14, porque o São Paulo pelo menos empurra um pouquinho, sai mais para o jogo, consegue respirar, e aí tem aquela grande chance com o Caleri que não se concretiza. Então é uma situação difícil, porque você tem que pensar num plano de jogo em que o São Paulo precisa atacar, mas contra o Botafogo ele precisa ter um encaixe de marcação quase que beirando a perfeição. Então a gente vai conseguir observar se o Zubildia vai conseguir corrigir isso. Corrigiu no segundo tempo com uma outra movimentação, com o Rafinha um pouquinho mais à frente, com os outros zagueiros ali compondo a linha certinho. Então ele tem essas questões para resolver. A volta do Luciano, eu acho que ela pode ser interessante. Eu acho que ele tem um entendimento, ele tem um envolvimento com o Morumbis, ele é um jogador que gosta desse tipo de partida. Então talvez pode ser uma peça. Tem, é isso. Em 0x0 com o Botafogo. Bom, São Paulo treinou, vai definir ainda como é que vai ser o time, é um grande mistério como estará escalado o time do São Paulo para esse confronto. Lembrando, sobreviveu 0x0 no primeiro jogo, sabe lá como, no primeiro tempo foi massacrado, no segundo tempo até melhorou, e joga por uma vitória simples, que não vai ser nada fácil, e também tem muitas dúvidas na escalação, né Arnaldo, o São Paulo? Tem, na verdade eu acho que pelas pistas do final de semana, pela entrevista, quem jogou, quem não jogou, quem foi poupado, quem não foi para o banco e tal, você percebe que o Zubel Dia tem, vai, 13 jogadores para escolher 11, para esse jogo, para começar o jogo. E aí, dentre esses 13 jogadores, são opções táticas bem diferentes, né? Ele não usou nenhum dos três zagueiros no final de semana, ele pode repetir três zagueiros. Ele não usou o Rato no final de semana, ele pode colocar o Rato e jogar com dois zagueiros, Rafinha e Rato. E tem até também a possibilidade do Luciano, por que não, né? Jogou bem, fez gol, jogou em casa, precisa fazer gol também para se classificar. Então ele tem, e acho que o que ele tem de desafiador é arrumar uma forma de incomodar o Botafogo, né? Coisa que só aconteceu em parte do jogo no segundo tempo lá na ida. O Botafogo não, ele sabe exatamente como vê o Botafogo, e o Botafogo tem um time titular pronto. E acho que ele vai levar essa dúvida até o final, e treinou formas diferentes de atuar. Inclusive para durante o jogo, talvez, como ele fez lá, né? Acabou atuando o São Paulo de três formas diferentes no Newton Santos, né? Começou com linha de três e Rafinha, depois Rafinha foi para frente, mais como um volante até, depois entrou o Rato com o Ala, depois entrou o Michel do outro lado, para tentar equilibrar a questão tática com o Botafogo, porque tecnicamente e fisicamente o Botafogo é melhor. Então eu acho que o São Paulo tem essa situação de decidir em casa, mas o plano de jogo me parece muito importante para ter alguma chance de passar, né? E ele leva essas dúvidas aí até o fim. Ele justificou que usou o Lucas e o Bobadilha, que são prováveis titulares no jogo, contra o Inter, porque eles, em relação aos outros, o Luciano também foi usado, em relação aos outros tinham jogado menos nas últimas partidas. Então o São Paulo tem essas interrogações. O Ferreirinha é uma pequena possibilidade de ser relacionado para o banco de reservas, como uma opção, mas a chance de começar jogando é zero. E convenhamos a chance de jogar um jogo desse, depois de tanto tempo parado, é zero. Mas ele está também ali, possivelmente, pode estar à disposição pela primeira vez, desde que se contundiu. Uma pergunta antes de uma coisinha. Três volantes com Bobadilha, Santilongo e coisa, é impossível, certo? O Santilongo não jogou. Outro jogo muita gente especulou que ele poderia jogar agora. Bobadilha, Luiz Gustavo e Santilongo? Eu acho pouquíssimo provável. Primeiro porque é uma formação que nunca atuou. Segundo que a ausência do Santilongo, para mim, não é um indício que ele vai jogar. É um indício que ele chegou depois e não está no ritmo dos outros. Então ele pode ser uma opção para o jogo, mas acho que para começar jogando, não. Eu peguei aqui aquele 2x2, que eu achei que o São Paulo se comportou muito bem diante do Botafogo, do brasileiro. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, linha de 4. Bobadilha, Luiz Gustavo, Lucas e Luciano, André Silva e Ferreirinha. Porque o Caleri entrou depois no lugar do André Silva, ele já está sentindo alguma coisinha. O Eric entrou no lugar do Luciano, e o Michel Araújo no Ferreira. Mas você vê, ele fez a linha de 4. Então foi com o Luciano e o Lucas. Era aquele 4x2x4 que durou um tempão, com o Ferreirinha e o Igor Vinícius. Depois os dois se machucaram, entraram Rafinha e Rato, mudou um pouco a forma do time atuar. Rafinha e Rato estavam machucados nesse momento. Só que esse momento aí, o Botafogo ainda era um Botafogo... Vai. Menos estrelado, né? Pré-janela. Deixa eu pegar aqui, John, Damian Soares, que já foi embora. Bastos, Alexander Babose e Cuiabano. Cuiabano lesionado. Seria melhor até do que o que é de hoje, eu acho, né? Você mesmo contatou o Alex Tere, da seleção. Mas enfim. Marlon Freitas, Gregory, Tietê, Luiz Henrique, Savarino e Tiquinho Soares. Exato. Ele usou... Com a alteração. Ele usou 3 no meio, né? Ele não usou mais. Depois ele está usando o 4x24, também o Arthur Jorge. Chegou a Almada, né? O Igor virou titular. O Igor Vinícius entrou no jogo no lugar do Gregor ali até. É. Ele tentou essa formação com 4x24 no segundo tempo, não foi bem... O São Paulo jogou bem, mas eram uns times bem diferentes, né? Acho que o Botafogo está bem melhor do que esse Botafogo aí, que já era líder. Escalha o São Paulo do segundo tempo contra o Botafogo lá no... Newton Santos. Do início do segundo tempo, são momentos diferentes. A partir da entrada do Rato. A partir da entrada do Rato. A partir da entrada do Rato, foi linha de 4. Linha de 4. Alain Franco com o lateral. Alain Franco, Arboleda, Sabino e Wellington. Luiz Gustavo, Bobadilha, Rato, Lucas, William Gomes, Calério. É isso. Aí sairia o Rafinha do time. Mas esse não foi do começo, do segundo tempo, né? Não, foi dos 10, 15 minutos. Eu fiquei Rafinha e Rato jogaram o jogo. Onde teve jogo, né? Porque no primeiro tempo não teve. Não, onde teve jogo, exatamente. Então vamos lá. Paulo Massini. A dica é de graça. O São Paulo precisa jogar contra o Botafogo da mesma forma que jogou o segundo tempo lá no Newton Santos. Se o São Paulo sair desguarnecido com o Rafinha na linha de 4, tentando Luciano e Lucas sem o Rato para dar equilíbrio, tentando ganhar o jogo de qualquer jeito, vai perder o jogo. Por quê? Porque o Botafogo, o que ele faz melhor, melhor. Ele faz muitas coisas boas. A bola parada ofensiva é bem treinada. A bola parada defensiva é excelente. Olha, eu não lembro quando foi a última vez que o Botafogo tomou um gol de cabeça. repare em quantos gols o Botafogo no ano passado tomou de cabeça. Nossa senhora. Então, existe um ajuste aí. Agora, além disso tudo, que o Botafogo tem como time, bem treinado e tal, mais tempo que o Zubeldia no cargo, mais jogadores que o Zubeldia está à disposição, ele tem uma façanha que é rapidamente a bola sai do John e vai para o gol adversário. Se o São Paulo não tiver recomposição, se o São Paulo não tiver marcação, tem uma frase que é ridícula, os caras falam marcar o portador da bola. Parece carteiro, oficial de justiça. Marca o oficial de justiça que a carta não chega. Marca quem está com a bola para atrasar o contra-ataque do Botafogo e para isso você precisa ter jogadores com esse perfil. O Luciano não vai fazer isso, o Lucas não vai fazer isso, o Caleri faz um pouco. Quem equilibra um pouco isso é o Rato e os dois volantes. Então, o São Paulo, muito que não deu certo no primeiro tempo é que o tanto Luiz Gustavo como o Bobadilha perdiam os embates com os dois volantes do Botafogo. E o time não conseguia sair de trás. Ficava uma distância para o Lucas e para os outros dois jogadores que estavam na frente. Então, não adianta achar que, porque tem 60 mil torcedores, é Libertadores, é prioridade do São Paulo. Se o São Paulo não tiver inteligência, é preciso ter inteligência, prolongar o jogo. O São Paulo já fez isso, fez esse ano com o Carpini. Prolonga o jogo, deixa o jogo andar. Sabe por quê? Porque o Botafogo precisa se livrar de uma coisa que está nas costas dele. O Botafogo jamais ganhou uma Libertadores América. Isso tem um peso. Esses jogadores estavam lá nos fracassos do Botafogo, da Libertadores? Claro que não. Mas a instituição, o nome, a torcida, carrega este peso. Tanto carrega que a gente viu como a torcida do Botafogo se comportou no segundo tempo lá no Newton Santos. É uma torcida desconfiada. Por quê? é muito fracasso em cima. É muita pancada em cima. Quebrar esse estigma não é fácil. Quanto mais tempo o São Paulo levar o jogo do ponto de vista do São Paulo até o segundo tempo, 30 minutos, 25, 30 minutos, mais esses jogadores do Botafogo vão sentir. O Botafogo se resolver rápido, se fizer um gol, dois, é o melhor dos mundos para o Botafogo. Certo? Tanto que o que aconteceu depois do 2x0 no Allianz Parque é uma prova disso. É uma prova disso. O peso de sentar lá atrás e falar, meu, não pode acontecer de novo, né? Então, o São Paulo precisa ter isso em mente. Se o São Paulo tiver isso em mente e o Botafogo impedir que o Botafogo algumas, vai sair algumas vezes e vai correr risco. Não é que vai ficar lá atrás. Se ficar lá atrás o Botafogo sabe jogar também com a bola no campo de ataque. É ter essa inteligência. Todas as bolas precisam ser atrasadas quando o Botafogo retomar. Todas. Todas. Não é uma nem duas. Isso está na cabeça dos jogadores do São Paulo. E do ponto de vista do Botafogo, evidentemente, quanto mais alívio você tiver no jogo, resolver rápido, marcar alto, pressionar o São Paulo, deixar a bola perto do gol do São Paulo, fazer com que a angústia tome conta das 60 mil vozes que estarão lá. isso é uma força. São forças dispares dentro do campo porque o Botafogo é melhor que o São Paulo. Não é melhor, é muito melhor que o São Paulo. Essas forças dispares se equivalem quando você põe dois times, um que sabe historicamente o que é e outro que não tem isso ainda. Veja como foi difícil para Corinthians, para Atlético Mineiro. O Corinthians precisou ter a melhor defesa da história da Libertadores para ganhar uma. O Atlético Mineiro quando quebrou o Fluminense para quebrar essa escrita, certo? Então, o São Paulo precisa saber usar isso, saber usar, saber jogar a Libertadores. Eu tenho certeza que o Alan Franco, o Arboleda, o Bobadilha, o Caleri, aquele jogo, o Miguel Arrarujo, o o Galopo, o Zubeldia, a Comissão Técnica, todos esses caras sabem o que significa o jogo de amanhã. Todos eles sabem. Isso precisa ser um espírito para poder entrar em campo e vencer o Botafogo. Vamos ter que correr dobrado. E aí, correu dobrado no Maracanã e saiu com a vitória na casa dos caras. Ali abalou o Flamengo. O São Paulo entrou ligado no jogo contra o Flamengo no jogo da volta. É um Flamengo muito bom, conseguiu o primeiro gol. na primeira falha do São Paulo na partida, o Flamengo é letal. E é a mesma coisa que eu estou pensando do Botafogo. O Botafogo vai ser letal se você der a primeira chance. Sim. Cara, depois eu estava vendo aquele XG, que é a chance de gol na hora do chute, a do Nessor era zero. Era zero. Era menos do que 1% de acertar. e ele conseguiu acertar. Então, assim, foi um jogo extremamente duríssimo, era para acontecer e eu acho que o entendimento de que o São Paulo não era melhor do que o Flamengo fez o São Paulo ser campeão. Então, se ele tiver o entendimento que hoje ele não é melhor do que o Botafogo, acho que isso traz a possibilidade do São Paulo sair com a classificação não de forma mais tranquila, mas de uma forma que vai poder equilibrar um pouco mais as coisas. Botafogo é um bom time e o pessoal tem que tomar cuidado. E outra, eu acho o Botafogo hoje, dos quatro desse lado da chave, então, São Paulo, Botafogo, Flamengo e Penharol, o melhor. É o time que tem mais probabilidade, entre aspas, nas casas de apostas, a odd, na Superbed, se fosse colocar, seria que estava menor a odd, do Botafogo chegar na final. É o melhor time. Qual é o ponto de São Paulo? É, assim, legal, é o melhor time, é o mais provável, não estou nem aí, vamos fazer o jogo de igual para igual. Então, se tiver um entendimento, eu acho que dá para tirar uma coisa boa desse jogo, viu, Boni? Sim, e o São Paulo, ele se sai melhor nessas condições, pelo menos esse elenco do São Paulo, que já vem sendo montado desde 2022, com algumas peças ali, lógico, tem alguns que já vêm de antes, mas esse elenco se sai melhor não sendo o favorito, né, sendo, não a zebra exatamente. É hoje, pessoal, é o dia esperado, né, aí 60 mil aí no Morubi, fácil, fácil, Morubis, o São Paulo aí vem com um pequeno, digamos, mistério, né, qual vai ser a escalação, se vai com o N4, se vai com 3 zagueiros, se vai com o N4, com o Franco na lateral direita, então fica a dúvida, a gente só espera que não seja o São Paulo o farceirinho que o jogo é contra o Internacional e que a gente possa menos brigar, né, e é o que todo mundo tem falado, né, o São Paulo tem que levar, alongar esse jogo o máximo possível, cansar o Botafogo e quando tiver aquela bola do jogo, não perder a oportunidade e evitar que o Botafogo tenha grandes chances de gol, porque senão aí a coisa complica, né, também aprender com o último jogo que o Botafogo fez fora de casa na Libertadores, que faz 2 a 0 no Palmeiras até os 15 do segundo tempo, mas assim, dá um branco e o Palmeiras vira, né, a gente não pode viver essa situação, porque aconteceu uma vez, acho que não acontece duas vezes, né, São Paulo precisa de uma vitória simples, empate vai para os pênaltis e é isso, eu acho que o que cabe a nós é torcer, a superioridade do Botafogo é indiscutível e bem, é isso, né, e o São Paulo vai passar por situações como essa, o time tem que ser campeão, tem que jogar a vera, tem que brigar até o fim, tem que ter aquela vontade, né, e como o Lucas falou, não é para dar show, é para vencer, então, é isso, né, São Paulo, se passar, o Botafogo tem que empenhar o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo joga em casa amanhã, e na final, possivelmente o River, que não perde há dois meses desde a chegada do Gallardo, né, e na casa do River, então, é uma tarefa bem grata, o time que quer ser campeão vai ter muitos desafios pela frente, né, então é isso, a novidade de ontem também é que o Conselho aprovou a utilização da camisa 3 em jogos, eu acho isso muito bacana, vocês veem que eu, normalmente, uso camisa 3, eu gosto bastante, Deraça Azul, mas tenho outras também, e sou super a favor dessa ideia, e, bem, veremos aí que jogos serão usados, né, mas hoje, a gente sabe que vai ser o número 1, e é isso, acho que a expectativa é grande, faltam poucas horas para o jogo, tudo aí foi dito no vídeo de hoje do canal, né, os desafios que São Paulo vai enfrentar, os desafios internos, eu vi de que o Zubodio deu uma pequena pisada na bola no jogo contra o Inter, e, bem, espero que reforça o meio campo, espero que reforça a defesa, e que o Caleri esteja em uma noite inspirada, né, acho que também depende dos jogadores da frente, que não tomam um bom momento, Lucas, Caleri e tal, e, bom, é isso, né, a gente também tem a boa notícia que o que parece Ferreirinha vai ser a opção do banco, né, e outra também que teve durante essa semana também, o Aguilson já corre em volta do gramado, então, assim, você tem boas notícias, aí também não pode deixar de falar que São Paulo perdeu o seu meio campo, né, a Pabllo Maia e o Aguilson, titulares absolutos, né, tiveram lesões graves, e aí você está com os Gustavo Gouladinho, que são bons jogadores, mas acho que não chegam a nível desses dois, do que eles estavam jogando, né, vamos ver depois das lesões, mas tem feito um bom trabalho, e vão ter muito trabalho no jogo de hoje contra o Botafogo, mas muito, né, e, bem, vamos torcer aí para o São Paulo fazer mais uma história, Libertadores, aí, quando a gente brinca, tomara que a mística, mística hoje, funcione, e o São Paulo consiga sair, classificar, jogo é hoje, quarta-feira, nove e meia da noite, horário da televisão, horário nobre, né, é, nesse jogo, antes desse jogo, a gente vai saber alguns resultados já, né, e, mas o, hoje segue o direto desse jogo, só amanhã, Flamengo, Piano, Piano, Flamengo, então é isso, pessoal, é, sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra, SPF6, se você quer ficar aqui nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para a indicação, se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aqui, likezão, tá ok? E, também, por que não, deixa aí nos comentários, o seu palpite para o jogo de hoje, para mim, São Paulo, 1x0, assim, chorado, né, né, com muito suor, com muito trabalho, como, é, o torcedor do São Paulo está acostumado a ver o nosso tricô paulista, então é isso, saudações, psicolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!